Fala galera, bem-vindos ao canal CineMotos Dessa vez aqui pessoal, eu estou com uma XR250 Tornado E essa moto não está gerando pessoal para a bateria Nesse vídeo pessoal, eu vou estar mostrando para vocês como resolver esse problema Sem trocar nenhuma peça, sem trocar estator, retificador, nem bateria, nem nada Lembrando que esse vídeo vale para todos os modelos de moto Que tem estator trifásico, como no caso desse daqui Os três fios aí O que eu vou fazer aqui pessoal, é... Você só faz se a moto não estiver gerando de jeito nenhum Depois de ter testado estator, retificador e a moto não gerar Aí você vai fazer isso que eu vou mostrar no vídeo O cliente já trocou algumas baterias Esse estator aqui, ele estava com esse chicote aqui Eu desmontei essa tampa aqui Coloquei outro chicote Esse estator foi rebobinado Está mostrando para vocês aqui Que a moto não está gerando O foco do vídeo aqui é só Como fazer a moto gerar Beleza? Aqui, aparenta estar gerando Porém, quando eu ligo o farol Ela cai Se eu acelerar aqui, ela cai mais ainda É normal ela cair um pouquinho Mas aqui ela não gera de jeito nenhum Lembrando que essa tensão aí Eu acabei de tirar do carregador Porque a bateria está viciada Vai ser substituída também Então está aí galera Vocês viram aí que não está gerando O estator já Veio rebobinado Então pessoal Não vou trocar peça nenhuma na moto Vou acrescentar Três diodos Esse diodo aqui você encontra no mercado livre Eu comprei ele no mercado livre O pessoal pergunta a referência do diodo Essa daqui Diodo 6 a 10 Pode ser o 6 a 8 Diodo encontrado em fonte automotiva Aqui dá para vocês perceber Que aqui já vem uma faixinha branca E uma vermelha aqui Esse lado aqui prateado É o positivo Vai para a bateria Esse outro aqui Ele é negativo Ou seja O diodo funciona como uma setinha A corrente que entra Para cá Ela não volta Então ele Vai retificar A corrente do Estatua Corrente alternada E mandar para a corrente contínua Tem pessoal que fala Eu não posso colocar direto na bateria Não pode Porque vai Dar um esquento aí Dar fogo aí E causa problema Beleza Por que que eu vou usar 3 diodo Porque o estatua é trifásico Se fosse Dar 150 CG Que o farol Vem de corrente alternada Não vem da bateria Como é no caso Dessas outras motos Tornado Twist Algum outro Eu Iria colocar só um diodo Tem aí Dois vídeos aí Que eu fiz De uma 150 CG E de uma Brose Elas não estavam Gerando Teve uma que eu Mesmo rebobinando o estatua Ela não gerava Então isso acontece Às vezes Por problema No Magneto Magneto fraco Ou Talvez alguém pode Rebobinar o estatua Com Um fio muito fino E a mesma quantidade De volta E ela não Dá Aperagem Adequada Ou a voltagem Adequada Beleza Então aqui eu vou usar Três diodos Três fios aqui Da mesma cor Para identificar E um único fio aqui Que vai direto Para a bateria Então aqui Eu vou unir As pontas Positivas Quero essa forma Aqui Agora pessoal Eu vou Soldar aqui Os Os diodos No No fio Que vai Para o positivo Da bateria Agora nós vamos Soldar Um pedacinho De fio amarelo Em cada Terminal desse De fio amarelo Sobre O Econom susceptible ное Diretoria De fio amarelo Power Postal Assim 现在 Along Seguilt Después Estimulado Tá aí pessoal Vai ficar dessa forma aí Você pode ligar Os três fios do retificador Os três fios amarelos Você pode ligar nos três fios do estator E ligar direto na bateria Se fosse ligar no retificador Seria o diodo De cada um fio amarelo Depois conectar essa ponta vermelha Nesse outro fio vermelho aqui Ou seja, a positiva da setinha Quando O estator Está conectado com o retificador A carga desses três fios aqui As três fases Ela é controlada Pelo retificador Beleza? Vou estar desengatando Esse conector Vou soldar As três pontas aqui dentro Tá aí pessoal Vai ficar dessa forma aqui Tem que colocar no conector Para poder plugar aqui No chicote da moto Beleza? Tá aí pessoal A moto está funcionando aí Está desconectada aqui Vamos fazer um teste Isso aí O retificadorzinho no lugar Conectado Sempre fica dúvida aí De um pessoal Perguntando se Vai gerar demais Vai escolar a bateria Alguma coisa Está conectado aqui no negativo Conectado no fiúdo Você vira aí que não alterou Pelo contrário O retificador faz a controlar A carga Tanto que vai para a bateria Como essa daqui Os conectores Então agora vamos ver Quanto que a moto está gerando Na orienta ela gera normal Mas quando Acelera ela cai demais O farol ligado então Não está Agora vou conectar aqui Para vocês verem É só encostar Ó O imediato aí já deu 14 volts aí Eu não vou ultrapassar os 14 volts Conectar agora na bateria E só lembrando pessoal Se o Estator da tua moto Estiver queimado Não adianta fazer isso aqui Tem algum pessoal Que as vezes faz E Não testa o estator Não sabe como é que está E as vezes fala Que fez e não resolveu Tá aí galera Já Conectei Terminei o serviço Mais uma vez aqui Para vocês verem Tá aí Marcha lenta Alterando Filé Ó Corolzinha ligada aí Tá aí galera Alterando filé aí Marcha lenta Beleza Vou acelerar agora Para vocês verem Outra Passou nada Tá aí galera Vocês viram que funciona Galera Esse foi o vídeo Espero aí ter ajudado vocês Com essa dica Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau